Olá, meu povo! Tudo jóia? No outro vídeo, nós falamos das vagas que estão abertas no Instituto Federal do Norte de Minas para os cursos técnicos. Se você quiser assistir, o link está aí na descrição. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar das vagas para os cursos superiores, que também são totalmente gratuitos. Vamos lá? Descomplica aí, mano. Descomplica aí. Descomplica aí. Descomplica aí. Ó, nesse vídeo, nós vamos falar como que é a seleção, que tipo de curso que tem. Para onde que são esses cursos? Como que faz a inscrição? Quanto que paga para fazer a inscrição? Como é que é isso de pedir para não pagar a inscrição? A questão das cotas e muito mais, beleza? Então, pessoal, para os cursos superiores, são mais de 1.300 vagas, espalhadas pelos campos que temos nas cidades de Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otônio. Mas essas vagas não são infinitas, né? Então tem um processo de seleção chamado vestibular, que é para quem já concluiu o ensino médio, né? Aí, praticamente metade das vagas que são disponibilizadas nesses cursos superiores nossos vão ser preenchidas por meio desse vestibular próprio. A outra metade é pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que usa as notas do Enem. E aí é em um outro momento que o Ministério da Educação vai divulgar as datas. Só um detalhe, as coisas que estamos falando aqui nesse vídeo não se aplicam para o caso de você querer fazer um curso superior no campus Januária. Por quê? Porque lá todas as vagas vão ser preenchidas por esse SISU. Então você tem que fazer o Enem e lá na frente utilizar essas notas para tentar entrar em um curso de Januária, tá? Então tudo que falamos aqui serve apenas para os outros campos. Tá, vamos voltar então. O vestibular é agora, né, é realizada a seleção toda nesse segundo semestre de 2019. A prova é no dia 1º de dezembro. E aí quem for aprovado começa a estudar no primeiro semestre de 2020. A prova é composta de conteúdos do ensino médio. Inclusive lá no nosso site www.ifnmg.edu.br barra vestibular tem um anexo chamado conteúdos programáticos que pode te ajudar a guiar os seus estudos. Bem, as provas, elas têm uma parte em comum para todos os cursos que é uma redação e 30 questões de múltipla escolha de língua portuguesa, literatura brasileira e língua estrangeira que aí você pode escolher entre espanhol ou inglês. E a outra parte são 20 questões de múltipla escolha que variam dependendo do curso, beleza? Agora, deixa eu te falar das inscrições. Como é que faz para fazer inscrição? Vem comigo. Você vai entrar no nosso site www.ifnmg.edu.br Clicar na seleção que você quer participar como estamos falando de curso superior você clica aqui em vestibular aí vai abrir essa página e você vai aqui em clique aqui para inscrição no vestibular. Aí você vai ser encaminhado para a página da empresa responsável pela aplicação das provas, a IETEC. Ali na direita você pode ter acesso a todos os documentos incluindo o edital, onde tem todas as informações que você precisa saber. Para se inscrever, vai então nessa aba inscrição. Clica aqui em liberar acesso e em inscreva-se aqui. E aí você preenche todos esses dados e depois vai em formulário. E aí vai sair um boleto de R$45,00 que você deve pagar em até 5 dias. O banco demora uns 3 dias para compensar esse pagamento então demora um pouco para cair o sistema mas aí você vai acompanhando lá nesse site da IETEC para ver se sua inscrição está tudo ok. Ah, se você é de família de baixa renda você até o dia 8 de outubro pode pedir para não pagar esse valor de R$45,00. É a chamada isenção da taxa de inscrição. Para isso, naquele formulário de inscrição que você está colocando os dados aqui em é optante por isenção da taxa de inscrição você coloca sim. E embaixo o número do seu NIS que é o Número de Identificação Social gerado a partir de um cadastro nacional vinculado à Caixa Econômica Federal. Aí o próprio Instituto vai consultar a sua situação neste cadastro do Governo Federal e ver se você tem ou não direito a não pagar essa taxa de inscrição. A previsão é que no dia 14 de outubro o Instituto vai publicar a lista de quem teve esse pedido deferido ou seja, aceito. Nesse caso, a sua inscrição vai estar automaticamente realizada. Mas se o pedido tiver sido indeferido ou seja, se não tiver sido aceito você tem que fazer outra inscrição do zero, começar tudo de novo e aí depois imprimir o boleto e pagar o valor de R$45,00. Tudo bem? Agora, se você não tem esse NIS você é sincero com você, complicou, viu? Porque não dá tempo mais de chegar. Então, para esse ano, não dá mais para pedir a isenção do pagamento da inscrição. E para encerrar, é o seguinte. Metade das vagas que estão sendo oferecidas neste vestibular elas são reservadas a pessoas que estudaram todo o ensino médio em escola pública. E dentro dessa reserva, parte ainda é reservada para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, para pessoas de baixa renda e para pessoas com deficiência. E aí, é você também que deve indicar lá no formulário de inscrição em qual situação que você se encaixa. É isso. As informações detalhadas estão todas lá no edital. Mas se você tem alguma dúvida pode mandar aqui nos comentários que a gente responde. É isso aí. Um abraço, bons estudos e boa prova. Tá melhorando.